Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 6 de maio de 2021, o nosso convidado para falarmos sobre Onde a Luta Se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil, é o nosso querido amigo, pastor, professor, doutor Maxwell Fajardo. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Ministério Perus, tem a sua graduação em História pelo Centro Universitário e é mestre em Ciências da Religião pela UMESP, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP de Assis, além de pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP, do Grupo de Pesquisas Religião e Periferia Urbana na América Latina, REPAU, da UNESP, e também do Grupo de Estudos do Protestantismo e Pentecostalismo, o GEP da PUC-SP. Professor Maxwell Fajardo, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. Bom, uma boa tarde, a paz do senhor, pastor Éder, e a todos que nos acompanham, quero já inicialmente agradecer pela oportunidade de podermos participar desta live e deixar aqui o meu abraço ao Mário Sérgio Santana e aos demais administradores do Grupo Memórias das Assembleias de Deus, dizer que é uma satisfação, uma alegria que está participando dessa live. A satisfação é nossa, professor Maxwell, por algumas vezes nós havíamos marcado a live, mas por motivos de força maior, precisamos postergar a mesma, mas chegou o dia, Sérgio Mário, vai ser um prazer aprender contigo. E quero já dizer aos nossos internautas que estão ligadinhos nessa live que interagem conosco, participem, deixem o like, que curtam, comentem, compartilhem, se assim também desejarem, e àqueles e aquelas que não podem assistir ao vivo, a mesma ficará gravada em nosso canal no YouTube. Professor Maxwell Fajardo, ele tem uma importância extraordinária na contemporaneidade e a despeito dos estudos assembleanos, e hoje nós o convidamos para que ele fale a respeito de seu livro, que é fruto da sua tese de doutorado. Então, eu já vou aqui lançar a primeira pergunta com base no título, que tem aí aspas para a expressão onde a luta se travar, e crente assembleano que conhece o hino da harpa cristã, sabe que existe no hino 212 da harpa a expressão do coro onde a luta se travar, né? Eu quero estar com Cristo. Professor, nos dê aí as informações, revele-nos o porquê da escolha dessa frase para o título onde a luta se travar. Bom, muito bem. Eu, quando estava fazendo a pesquisa, eu sempre tive o desejo, desde o começo da pesquisa, de escolher um título final que conseguisse aí, de certa forma, sintetizar a ideia geral da pesquisa e que, ao mesmo tempo, pudesse resgatar um dos símbolos da igreja que eu estava pesquisando, que é a Assembleia de Deus, né? E aí, ficamos pensando muito nisso, a minha esposa me ajudou, a gente ficou lembrando dos hinos da harpa, e quando chegamos no 212, né? E esse título onde a luta se travar, conforme a gente vai falar aqui na live, a Assembleia de Deus, ela cresceu em meio a muitas lutas em diversos sentidos possíveis. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, essa expressão onde a luta se travar acaba sintetizando bastante e esse espírito militante assembleiano, além de ser um dos hinos mais conhecidos, né? Do universo assembleiano. Quantos desfiles, quantas inaugurações de templo, quantos cultos em que o hino 212, e, sobretudo, quando é tocado no ritmo de marcha, com a banda, acaba, de certa forma, simbolizando muito do que representou a Assembleia de Deus no decorrer do século XX, né? Que é o período que a gente analisa aí na pesquisa. Olha aí, queridos internautas, a explicação do nosso professor Matosel Fajardo sobre a escolha dessa expressão do hino 212 para o título de seu livro, Onde a Luta a Se Travar, e na continuidade do título, o senhor coloca assim, uma história das assembleias de Deus no Brasil. O senhor está aqui delimitando, né? O seu... Está fazendo um recorte aqui na sua pesquisa. Explique para os nossos internautas, professor, por que é uma história e qual é o recorte que o senhor faz na sua pesquisa? Muito bem. Eu fiz questão de escolher nessa expressão uma história por entendermos que não é possível nós falarmos da história da Assembleia de Deus no singular, né? Sempre que a gente conta a história, a gente conta a partir de uma perspectiva, a partir de determinadas escolhas metodológicas, até por conta da impossibilidade de abarcar a toda a história, seja em qualquer campo que a gente for pesquisar. Então, quando a gente coloca uma história das Assembleias de Deus, a ideia é de dizer que é uma das formas possíveis de se contar essa história assembleiana. Quer dizer, tudo que a gente reúne no livro não é um material 100% fechado, né? Ele abre a possibilidade para novas pesquisas, para novas interpretações, abre, inclusive, espaço para o próprio questionamento de algumas informações que a gente colocou, porque no campo da história, no campo acadêmico, de forma geral, a pesquisa sempre é assim. A gente propõe uma pesquisa e depois, posteriormente, surgem novas pesquisas que problematizam as anteriores. Então, por isso que é uma história, ou seja, dentro dessa nossa consciência de que é possível também revisitar a história assembleiana a partir de novos enfoques, a partir de novas perspectivas, ou seja, eu não tenho a pretensão de dizer que este livro é uma história total, completa, fechada, e que não tem mais nada a acrescentar. Não, é uma história possível da Assembleia de Deus, que a gente trabalhou bastante para poder contar, mas há outras possibilidades, sem dúvida alguma, e o próprio livro, acho que indica isso, as possibilidades que ficam abertas para se registrar, né, outros momentos aí da história assembleiana também. Ok. Então, estamos aí, queridos internautas, recebendo o professor Marcos Elfajardo, explicando para nós, né, esse reporte que ele vai, ao longo da sua obra desenvolvida, explicitando para nós aqui essa história que ele organiza metodologicamente a partir de cinco capítulos. Professor, explique um pouquinho aí para os internautas essa questão para o senhor construir essa obra tão relevante, falando um pouquinho dessa sua metodologia, as fontes primárias que o senhor consultou, como se deu a coleta de dados, se o senhor realizou pesquisa de campo, como é que foi a construção metodológica dessa obra? Muito bem. A pesquisa, né, de doutorado, né, o pastor Eder sabe muito bem disso, a gente sempre começa a pesquisa com uma proposta, e no decorrer da pesquisa novas coisas vão surgindo, vão se apresentando para nós, e a gente vai moldando, não é, a pesquisa no decorrer daquele trajeto. E a pesquisa, ela durou quatro anos, foi de 2011 até 2015, na realidade, durou um pouquinho mais, porque antes de entrar no doutorado, a gente já estava reunindo alguns materiais, e o livro também, ela é uma segunda edição, então nessa segunda edição tem algumas informações que eu não tive acesso na época da tese, depois acrescentei no livro, sobretudo na segunda edição, e a principal material que a gente utiliza são os jornais da denominação, o Mensageiro da Paz, que inclusive está à disposição, todo esse material lá no site da Relep, da Rede Latina Americana de Estudos Pentecostais, o uso dos jornais da denominação, Boa Semente, o Mensageiro da Paz, foi o principal trabalho que nós fizemos, nós fizemos esse trabalho de análise dessas fontes, e fomos tentando construir como que era a dinâmica histórica da Assembleia de Deus a partir daquilo que está registrado no jornal, então a gente teve todo esse trabalho de fazer a leitura de todos esses jornais, ou pelo menos fazer a leitura de todos, é muita coisa, mas assim, selecionar em todos os jornais, passar por todos eles, selecionar aquelas matérias que eram de interesse para a pesquisa, e entender como que foi essa dinâmica da igreja, olhando principalmente os jornais da denominação, as revistas de escola dominical da denominação, foi outra fonte que utilizamos, nós utilizamos também a Arpa Cristã, como está no próprio título, foi uma das análises que nós fizemos de alguns hinos da Arpa Cristã, e além de toda a história oficial que foi produzida pela Assembleia de Deus, foi um recurso de fonte que nós utilizamos também, foi fazer a pesquisa das biografias dos fundadores, e de todo o material que foi produzido, sobretudo pela CPAD, e também por outras edições independentes, então foram, a pesquisa, ela é, o forte dela é a pesquisa documental, documental escrita, em livros, em revistas, em jornais, artigos, a maior parte da pesquisa se deu aí através desses materiais. Queridos internautas, então, o professor Marcosel está nos dando aí, hoje, um brinde, que estão sendo brindados por esta tão rica pesquisa que durou mais de quatro anos, que foi lançado o livro e ele disse depois da tese, não é, professor? O senhor coletou mais informações, correto? Que foram acrescentadas dentro da sua pesquisa, então, se fizermos uma comparação do livro com a sua tese, existem acréscimos que foram feitos posteriormente. A tese, ela foi defendida em 2015, depois a primeira edição do livro, que é o verdinho, que tem gente que tem a edição verdinha, ela é de 2017, a segunda edição é de 2019. Então, nós acrescentamos nessa segunda edição de 2019 algumas informações novas sobre a Assembleia de Deus, até informações que não existiam em 2015, e também, revisitando alguns documentos, tem alguns detalhes que nós acrescentamos nessa segunda edição de 2019. A minha edição aqui, assinada pelo autor, é de 2018. É o verdinho. A verdinha, a verdinha. Foi de 2017 para 2018, que foi lançada. Então, professor, fale um pouquinho para a gente a respeito do capítulo 1. O senhor tem uma proposta aqui sobre o perfil histórico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu peço a gentileza então que o senhor nos dê aqui uma explicitação, o senhor trabalha com os referenciais teóricos do Weber, do Bordier, o senhor vai traçando aqui o campo religioso pentecostal brasileiro, fala dos fundadores, enfim, fique à vontade para que o senhor possa nos dar aqui um resumo sobre o capítulo 1, que é o perfil histórico das Assembleias de Deus. Bom, muito bem. Como se trata de uma obra que veio de uma tese, sempre quando a gente vai fazer uma pesquisa de doutorado, como o próprio nome já diz, a gente precisa produzir uma tese, ou seja, uma nova ideia, uma nova proposta para se analisar aquele objeto. Então, sempre de um programa de doutorado, espera-se que o trabalho final proponha uma nova tese, ou seja, uma nova perspectiva sobre o objeto. Para a gente poder chegar nisso, a gente tem que partir de um problema, de uma problemática. Então, toda pesquisa de mestrado, de doutorado, a gente está analisando determinado problema. Problema no sentido acadêmico, né? Não problema no sentido negativo. A gente tem um fenômeno, né? E a gente analisa o fenômeno. Qual é a pergunta que a gente faz para aquele fenômeno? Na pesquisa, a pergunta que eu levanto logo lá no começo, que eu procuro responder ao longo do livro, é a seguinte. O que fez? Quais são os fatores de ordem histórica que nos ajudam a entender o crescimento da Assembleia de Deus? Então, a Assembleia de Deus, ela começou lá no início do século XX, de 1910 para 1911, né? Quando a denominação foi de fato criada, embora os fundadores chegaram em 1910 lá em Belém. Mas, enfim, o que fez que a igreja, que tinha menos de 20 pessoas em 1910, chegasse, em 1911, chegasse a 12 milhões de membros em 2010, né? E aí, para quem já estuda o pentecostalismo, vai dizer o seguinte. Ah, mas já existem várias explicações para o porquê do crescimento do movimento pentecostal, do pentecostalismo. Desde a década de 60, já se estuda o crescimento do movimento pentecostal. Mas a minha questão é o seguinte. O que tem de específico na Assembleia de Deus? Nós temos denominações que foram fundadas na mesma época e não tiveram este crescimento. Então, a minha perspectiva é entender o que há de específico no crescimento das Assembleias de Deus, um crescimento maior quando comparado a outras denominações pentecostais. E um segundo problema é o do porquê a igreja está dividida, está fragmentada em diversos ministérios, né? Então, essa foi a ideia. Até coloco lá na introdução. quando você anda de carro em qualquer... Você faz qualquer viagem de carro em qualquer localidade do país, você vai passar em frente de algum templo assembleiano, algum templo assembleiano. É muito provável. Mas sempre depois do nome Assembleia de Deus tem alguma coisa lá na frente, né? Ministério do Belém, Ministério de Madureira, Ministério do Ipiranga, Ministério do Perus, enfim. Então, entender essa dinâmica do crescimento assembleiano aliado a essa fragmentação em ministérios. Então, essa foi a minha problemática na pesquisa. Quais são os fatores de ordem histórica que nos ajudam a entender? E não foi uma perspectiva, assim, de julgamento, de valor, enfim. É tentar fazer uma compreensão histórica desse crescimento. E aí, no capítulo 1, que foi a pergunta específica, né? Que foi feita, é onde eu apresento os principais termos que serão usados no decorrer da pesquisa. O capítulo 1 é uma apresentação para o leitor do que é a Assembleia de Deus, de qual perspectiva a gente adotou para pesquisar a Assembleia de Deus. Assim, a gente sabe que tem muitos leitores que são leitores assembleanos e que já conhecem essa dinâmica, mas o livro também chegou a pessoas que não conheciam como é essa dinâmica assembleiana, inclusive na própria banca, né? De doutorado, pessoas que não tinham esse contato com o que era a Assembleia de Deus. Então, o capítulo 1 tem essa proposta de tentar explicar essa dinâmica assembleiana, né? E, para tanto, eu uso um termo que é o termo ministerialização, que é essa ideia de como a Assembleia de Deus, a partir de determinado momento, ela se divide em vários ministérios. Então, como é que foi esse processo de ministerialização? E aí, no final do primeiro capítulo, a gente chega a essa conclusão de que a igreja está dividida em uma série de grupos que, em alguns aspectos, se aproximam, em outros aspectos, se distanciam. Então, esse primeiro capítulo foi contar essa história. O senhor falou dos referenciais teóricos, a gente já vai apresentando os principais referenciais teóricos. Na ideia, a ideia da pesquisa não foi fechar com uma única perspectiva teórica, então, a gente pega diferentes aspectos de diferentes autores, então, às vezes, a gente utiliza lá o Max Weber, que aparece bastante lá no primeiro capítulo, a gente utiliza as perspectivas de Bourdieu, que discutiu a questão do campo religioso, e outros autores que são usados aí no decorrer da pesquisa. Então, basicamente, essa é a proposta do primeiro capítulo, pastor, falar desse processo de ministerialização e um outro termo que é um termo importante para a pesquisa, que é a ideia do esgarçamento institucional, o que é esse esgarçamento institucional? É essa ideia de que a igreja, à medida que ela vai crescendo, igual um tecido que é colocado sob pressão, você vai pressionando um tecido, ele vai se abrindo, vai se esgarçando, e tem alguns fios dele que se quebram e outros fios que não, que permanecem unidos. Então, essa foi a ideia que eu tentei trabalhar, essa figura do esgarçamento, ou seja, a igreja, à medida que ela foi crescendo, alguns fios da sua identidade, alguns fios culturais, se mantiveram e outros foram se quebrando. Então, à medida que a igreja vai crescendo, ela vai se esgarçando, ela vai perdendo a unidade, vamos dizer assim, em alguns aspectos, em outros, isso ainda vai permanecendo. e é nessa dinâmica do rompimento com algumas coisas e da manutenção de outras que a igreja, ela foi crescendo à medida que ela vai se esgarçando institucionalmente. Toma uma aguinha, respira um pouquinho aí, professor Maxwell, porque nós vamos agora... A gente se empolga. É, nós vamos agora cumprimentar a missionária Leila Martins, que está transmitindo aqui a paz do Senhor, o nosso amigo, professor Franks Leivito, está dizendo, queridos amigos, Max e Edel, é sempre uma alegria poder revê-los e ouvi-los. Abraço. Ainda que de forma virtual, abraço. Se quiser mandar um abraço para o amigão aí, fique à vontade. Um abraço, super bom, Francis Clay, para a missionária Leila, o Francis Clay, ontem estávamos acompanhando uma live dele, aprendemos bastante e é uma satisfação tê-lo aqui conosco também. Zion Cesar Lisboa, olá, o xaão, o eterno, para o nosso querido amigo Fajardo, bênção sobre bênção, estamos aqui na quinta leitura, já está fazendo a quinta leitura do livro. Meu Deus! Que bênção! Deus abençoe o irmão Zay, conhecemos ele há pouco tempo e já conversamos bastante, uma satisfação poder contar com a sua leitura e com a audiência hoje também. Deus abençoe a todos e a todas que estão aí ligadinhos nesta live, aprendendo com o nosso querido professor Márcio Fajardo, que tem feito uma tremenda obra aqui, o livro dele, irmãos, olha, no final você vai fazer um merchan, o senhor vai divulgar onde que o pessoal vai poder comprar o seu livro, não pode faltar na biblioteca de todos aqueles e aquelas que desejam conhecer um pouco mais da história das Assembleias de Deus. Professor, é o seguinte, vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, o senhor tem aqui uma proposta sobre campo religioso, assembleano, falando das transformações e das estratégias. A partir desse capítulo 2, o senhor vai elencando aqui quatro eras. A era Vibre, a era Lindström, a era Canuto e Macalão e a era Wellington. Então, eu peço que o senhor, por gentileza, explique para nós como se deu essa dinâmica das transformações estratégicas de uma igreja que está crescendo, não é? Vai chegar aos milhões, mas ao longo da história nós temos aí personagens protagonistas, tem também aí nos bastidores os anônimos, porque ninguém faz esse trabalho sozinho, a gente está citando o nome dos protagonistas, mas existem muitos anônimos aqui invisibilizados pela história oficial, mas enfim, eu quero que o senhor, por gentileza, explicite para nós essas quatro eras elencadas no seu segundo capítulo. Muito bem. Como eu falei lá no começo, é uma história, então é uma possibilidade de interpretação da história assembleana e existem outros excelentes trabalhos sobre a história da Assembleia de Deus que utilizam outra periodização. É sempre necessário uma periodização, a gente está falando de um período de mais 100 anos, muita coisa aconteceu nesse período de 100 anos, então didaticamente a gente precisa dividir em partes, então a gente precisa fazer uma escolha das partes em que a gente vai dividir a história para análise. Outros trabalhos fizeram outras escolhas e que se adequam aos objetivos da obra. E a ideia das eras não é também dizer em tal ano era desse jeito, no outro ano mudou tudo radicalmente. Não, é um processo de transformação que foi acontecendo, mas a gente percebe que há certas mudanças em determinados períodos. Então a minha proposta foi dividir a história assembleana em quatro períodos que o pastor Eder já assinalou aí, e eu coloquei o nome de alguns personagens da história assembleana para dar nome a isso que eu chamei de eras. Então a ideia não é dizer que a história assembleana dependeu única e exclusivamente desses nomes. Então a gente tem por exemplo a primeira era que é a era Wiengren de 1911 até 1932. Depois nós temos a era Nistron referente a Samuel Nistron de 1932 a 1946. A ideia não é dizer que toda a história aconteceu em torno deles, não é uma proposta positivista que vem nos grandes heróis a ideia. Não, a ideia é dizer que estas personalidades, esses personagens, eles de certa forma representam todo o movimento social da igreja neste período. Então, quando a gente olha por exemplo para Samuel Nistron que é o nome aqui da segunda era, Samuel Nistron, o estilo de liderança do Samuel Nistron representa muito daquilo que acontecia na igreja naquele momento. Então, por exemplo, tanto o Wiengren que é a primeira era quanto o Nistron que é a segunda era, os dois são suecos, mas eles têm, mesmo os dois sendo missionários suecos, eles têm perspectivas diferentes sobre como a igreja deveria ser. Então, o Wiengren aqui ele simboliza um modelo de igreja que estava presente lá no começo, o Samuel Nistron representa um outro modelo de igreja que a partir da década de 30 começa a se fortalecer, então ele é muito mais representativo de um momento. E depois, lá na terceira era, que é a era Canuto Macalão, são dois personagens que representam já um terceiro momento da história assembleana. Então, quando a gente pega, por exemplo, Cícero Canuto de Lima, para quem não conhece, Cícero Canuto de Lima foi um personagem de destaque na história assembleana, pastoreou o Ministério do Belém em São Paulo por vários anos, foi o primeiro presidente da CGADB lá em 1930, o Cícero Canuto de Lima, por exemplo, ele nasceu em Belém do Pará, depois ele iniciou o seu ministério ou atuou no ministério no Nordeste, depois ele veio para o Rio de Janeiro, onde ele foi com o pastor de Samuel Nistron lá em São Cristóvão, e depois ele assumiu o Ministério do Belém em São Paulo. Então, por que eu escolhi ele, por exemplo? Porque a vida dele representa muito até o percurso da própria igreja, porque a igreja nasceu em Belém, depois se fortaleceu ainda mais no Nordeste e depois veio para a região Sudeste. O perfil de vida dele representa muito do que acontecia na própria igreja. A outra era, que é a era Wellington, que a partir de 1980 faz menção ao pastor José Wellington e por que? O pastor José Wellington, ele é nordestino, ele é cearense e depois ele veio também aqui para São Paulo e se tornou uma liderança de destaque em São Paulo, nesse segundo momento, numa segunda geração de pastores-presidentes. Ou seja, o perfil de vida dele representa muito o perfil de muitos membros assembleanos naquele momento, que são nordestinos, quando a gente pensa na igreja nesse contexto do Sul-Sudeste. São nordestinos que vieram para o Sul-Sudeste e que são membros dos grandes ministérios que estão aqui se formando. Então ele representa muito esse perfil migratório que era muito representativo na igreja neste período. E eu dou um foco aqui para o Sul-Sudeste, mas lógico, esse mesmo processo acontecia em outros lugares do país nesse mesmo momento, a migração, sobretudo, nesse período. Então eu escolhi esses personagens muito mais para mostrar que o estilo de liderança que eles tinham fazia eco às características da igreja naquele período. Então, por exemplo, o estilo de Samuel Nistron, ele fez eco a esse período de 1932 até 1946, num outro momento que é a Terceira Era, já que aquele estilo de liderança já não fazia eco às dinâmicas da igreja, já fazia eco à liderança de Canuto, Macalão e de outros pastores. Então, a ideia foi essa, escolher personagens cujo estilo de liderança e cuja própria trajetória de vida repercutia o perfil geral dos membros da denominação naquele período e as dinâmicas institucionais da igreja naquele momento também. Então, essa foi a nossa ideia. Ok, maravilha. O pessoal está participando aqui, graças a Deus, está uma bênção. queridos internautas, para quem chegou agora, estamos recebendo o professor Máximo Pajardo, que tem a sua contribuição extremamente significativa na pesquisa das Assembleias de Deus, a partir da sua tese de doutorado, que é fruto do livro Onde a Luta a Se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Já falamos de forma introdutória sobre o título, a escolha desse objeto de pesquisa. Me ouve bem, professor? Sim, sim, perfeito. Ok. Já também discorremos de forma bem resumida sobre o capítulo um e o capítulo dois, e sobre o capítulo três, que nós vamos agora pedir para que ele faça para nós aqui uma análise de forma sintetizada, o senhor, professor Maxwell, é membro do grupo de pesquisa do Repau, lá da UMESP, que é um grupo de pesquisa em religião e periferia urbana da América Latina. Nós temos aí, dentro desse centenário assembleano, um recorte do período histórico do êxodo rural. Nós temos aí o senhor aqui fazendo uma análise sobre as Assembleias de Deus dentro do estado de São Paulo, especialmente aí na periferia da cidade de São Paulo, trazendo aí o Ministério do Belém e também o Ministério de Madureira. Então, eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho aí no capítulo três, quais são esses caminhos de expansionismo na metrópole, na periferia. Assembleia de Deus não cresceu muito entre os nobres da classe alta, não? É mais na periferia, as margens da sociedade. Professor, nos explique aí como é que foi esse expansionismo assembleano na metrópole entre esses ministérios do Belém, da Madureira, entre outros. Bom, vamos lá. Então, esse capítulo três, eu detenho aí o meu olhar sobre São Paulo, a cidade de São Paulo, como se deu o crescimento da Assembleia de Deus na cidade de São Paulo, mas a ideia não é que a gente para de falar do todo, né? Vamos esquecer tudo, agora vamos falar de São Paulo. Não, a ideia é relacionar com aquilo que a gente já vinha discutindo nos outros capítulos. E nos outros capítulos já vai transparecendo a ideia de que o período de maior crescimento da igreja foi nesse período de industrialização, de urbanização, período das migrações internas, né? Porque foi aquele momento em que o Brasil deixou de ser um país rural, passou a ser um país urbano, mais de 50% da população passou a ser urbana, então quando um país atinge um nível de mais de 50% da população vivendo em cidades passa a ser considerado um país urbano. Então é esse processo de urbanização do Brasil que é linkado com a industrialização, as grandes cidades crescendo, se industrializando, com isso como consequência tem o processo de migração, as pessoas vindo para as grandes cidades, então é uma transformação social completa. E a Assembleia de Deus cresceu no meio desse movimento todo, foi o período que ela mais cresceu, o período de industrialização, de urbanização, enfim. E aí para ilustrar como que é essa dinâmica do crescimento da igreja no meio disso tudo, a gente colocou uma lupa sobre a cidade de São Paulo como um movimento representativo do que estava acontecendo também em outras metrópoles. Então, nesse capítulo 3, a gente se preocupou em analisar um pouco como é que a igreja cresceu na maior metrópole do país. A gente está falando que o crescimento da Assembleia de Deus tinha a ver com esse processo de industrialização. Como que isso aconteceu na prática? Então a gente vai analisar como que a Assembleia de Deus cresceu em São Paulo, lembrando que essa mesma dinâmica aconteceu em outras cidades. A gente percebe que uma das coisas que eu fiz nesse capítulo 3 foi pegar um mapa da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e ir observando quais eram os bairros mais nobres, quais eram os bairros de periferia, e a gente percebe que quando a gente pega o mapa da região metropolitana de São Paulo e coloca sobre ele o mapa das Assembleias de Deus, das principais Assembleias de Deus, das sedes, a gente percebe que é possível notar que à medida que a periferia de São Paulo ia se formando, a igreja ia se formando junto. E um dado muito interessante que a gente trabalha nesse capítulo é que quando a gente fala de periferia, nem toda periferia é igual. Então a gente tem, por exemplo, a chamada periferia, que é uma periferia consolidada. São bairros que no passado eram bairros assim de periferia no sentido de não ter toda a assistência necessária, não tinha todos os serviços básicos, era uma periferia muito precária anteriormente, só que foi crescendo, foi chegando gente. Depois de algumas décadas, é uma região de periferia, mas é uma periferia consolidada, não é aquela periferia onde falta tudo, já tem ônibus, já tem uma rede de comércio, já tem uma periferia consolidada. É diferente da chamada fronteira urbana, que é a fronteira urbana, que é a periferia que ainda está em expansão. Então, para simplificar, a gente pode dizer que tem uma periferia mais antiga que já está consolidada, onde já é mais difícil você comprar uma casa, que os preços já são mais altos, e você tem uma periferia que ainda está em expansão. Então, uma periferia antiga e uma periferia mais recente. E aí, quando a gente vai pegando um mapa da região metropolitana de São Paulo, pegando essas periferias mais antigas e as periferias mais recentes, a gente percebe que os maiores templos das Assembleias de Deus em São Paulo estão onde? Em que bairros? Nos bairros que hoje são periferias consolidadas. São periferias que hoje, alguns desses bairros nem são mais considerados periferias, mas você tem grandes templos assembleanos. Por quê? A Assembleia de Deus cresceu ali junto com o bairro. Quando era uma periferia muito precária, foi quando a igreja cresceu. Quando a igreja se estabeleceu. À medida que a igreja foi crescendo, o bairro foi se consolidando, a igreja foi se consolidando junto. Então, é o que acontece, por exemplo, no bairro do Belém. A igreja começou naquele meinho ali, para quem conhece São Paulo, entre o Brás, Belém, o bairro do Brás é muito significativo. Os dois grandes ministérios assembleanos que tem em São Paulo começaram ali no Brás, inclusive o próprio Ministério do Belém começou no Brás, depois é que foi para o Belém. Começou ali, é onde estavam o pessoal que veio trabalhar ali nas fábricas que tinham no Brás e tal. A igreja começou naquele momento, o bairro foi crescendo, foi se consolidando, a igreja se consolidou junto. E hoje, então, se você pega o mapa da igreja hoje, você percebe, as sedes estão nessas periferias consolidadas, e a maioria das congregações que ainda estão surgindo, as congregações estão normalmente nessas fronteiras urbanas ou nessas periferias mais recentes. Então, a gente trabalhou isso nesse capítulo, como a história da periferia de São Paulo, ela se cruza com a história da própria denominação. Inclusive, tem um mapa que eu coloco de comparar onde estão as sedes das igrejas com a linha do trem. Se você pega a rede de linhas de trem em São Paulo, você vai vendo onde estão os principais templos da Assembleia de Deus. Você percebe que estão próximos das linhas dos trens. Por quê? Eram as linhas dos trens que eram utilizadas pelos trabalhadores, onde tinham as indústrias e onde iam formando os primeiros bairros operários, as igrejas foram nascendo ali entre os operários, e hoje você tem uma proximidade entre o mapa das linhas dos trens e onde estão os principais centros. Então, nesse terceiro capítulo, a gente discute justamente isso. Essa relação que existe entre a formação da periferia de São Paulo com a formação da própria igreja e ilustra o que aconteceu em outros estados. Estava falando outro dia com o Mário Sérgio sobre a realidade de Joinville e de outras cidades. É mais ou menos esse mesmo desenho. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente também percebe a formação da periferia estando ligada a essa formação da própria igreja. Os caminhos vão se cruzando. Isso é muito interessante para nós analisarmos. Maravilha. Olha aí, professor, tem gente participando, tem pessoas aqui mandando mensagens, muitas pessoas. O Felipe Lopes escreve que a Assembleia de Deus cresce entre os periféricos e também o Davi Bezerra Silva cumprimentando com a paz o Senhor. Amém. Deus abençoe. É, o pessoal, tem muita gente mandando aqui recadinhos, mas depois o senhor fique à vontade, professor Maxwell, para respondê-los individualmente aqui no chat. A live vai ficar gravada aqui no Facebook do Memórias para a gente tocar o barco aqui porque o tempo está correndo. O tempo está correndo. O tempo urge. Mas, mesmo assim, queridos internautas, já ouvimos, então, o professor falando sobre este panorama do campo religioso assembleano na capital de São Paulo e região metropolitana. mas, no capítulo quatro, agora, professor, o senhor vai trabalhar com as práticas culturais assembleanas no que tange a construção desta tradição assembleana. E ali o senhor vai nos dando aí as informações da sua pesquisa a despeito do culto assembleano, né? O que é um culto assembleano? E ali o senhor vai também falando sobre outras, outros formatos tradicionais deste culto assembleano. Eu queria que o senhor explicitasse para nós aí, por gentileza, como que se dá essa construção da tradição assembleana, essas práticas culturais assembleanas. Muito bem. Assim, qualquer pessoa que pesquisa a Assembleia de Deus, vai dizer que não pode fazer uma coisa que eu acabei de dizer aqui, falar da Assembleia de Deus no singular, não existe a Assembleia de Deus, existem assembleias de Deus, elas são muito plurais, existem assembleias de Deus de vários tipos, de vários modelos, existem igrejas onde você tem a adoção dos usos e costumes, outras não, algumas variações no culto, então você tem Assembleia de Deus que bate palma, tem Assembleia de Deus que não bate palma, enfim, você tem vários modelos, só para citar alguns exemplos pequenos, mas de várias diferenças entre a Assembleia de Deus, porém, eu uso em algum momento uma expressão que é do, que eu chamo de assembleianismo mínimo, ou seja, todas essas variações que existem na tradição assembleiana partiram de algo que era comum, nem que fosse lá no início da igreja, então existe certo padrão do que era o culto assembleano e isso foi sendo modificado em determinados ministérios, foi sendo mantido em outros ministérios e aí eu, para pensar nessas práticas culturais assembleianas, nesse segundo capítulo eu foquei em duas coisas, no culto assembleano e na hierarquia assembleana, primeiro, o culto, o culto é um espaço que a gente consegue ver várias práticas culturais ali sendo manifestas, então nesse capítulo 4 em que eu analiso o culto assembleano, eu fui pegando os principais elementos que fazem com que um culto, pelo menos, ainda que não seja assim hoje, mas que pelo menos nas décadas de 80, 90, o que se considerava um culto assembleano? O assembleano era considerado o culto que tinha esses elementos que eu coloquei aqui. E ao analisar esse elemento, a gente vai puxando várias características históricas da igreja. Então, por exemplo, uma coisa, um culto assembleano clássico seria o culto que começa com três hinos da harpa. Então, essa análise do culto, a gente fala, se você tem os três hinos da harpa cristã no começo do culto, depois você faz uma leitura bíblica e depois você canta os chamados hinos avulsos. Não se canta os hinos avulsos no começo do culto. O culto começa com a tradição dos três hinos da harpa. Então, a partir disso, quais são as análises históricas que a gente pode observar? Que nesse primeiro momento do culto assembleano, procura-se manter essa tradição. Tem que se cantar os três hinos da harpa. Você não cantar os três hinos da harpa não é um culto assembleano. A gente tem que manter a harpa cristã. Mas, por outro lado, você tem um momento do culto em que a tradição se abre para novas perspectivas a partir dos chamados hinos avulsos, que às vezes vêm de outras tradições religiosas. Então, por exemplo, eu analiso como lá na década de 50, no Mensageiro da Paz, você encontra lá no Mensageiro da Paz, discussões se a gente tinha que continuar cantando só os hinos da harpa o culto todo ou não. Porque a partir do momento que você não canta só os hinos da harpa, você vai cantar hinos que vêm de outras igrejas. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus saiu de dentro da igreja batista. Mas agora a gente canta os hinos que vêm de cantores da igreja batista. Nós cantamos aqui. Então, isso surgiu certo debate lá na década de 40, na década de 50. A composição, a forma como o culto seria organizado inspirou debates sobre a questão da tradição assembleana. Então, pastor, para não ser muito prolixo, mas quando a gente vai pegando esses elementos, a gente percebe, por exemplo, os hinos da harpa remetem a uma tradição. Quando você pega a leitura bíblica, no momento da leitura bíblica oficial, é um momento onde todo mundo fica em silêncio, presta-se atenção no que está sendo dito ali, sendo lido na Bíblia. Isso faz referência a uma tradição mais antiga, que é a tradição, a origem protestante da Assembleia de Deus. Quer dizer, por mais que a gente seja pentecostal e a gente glorifique a Deus o tempo todo, o momento da leitura bíblica é o silêncio, é a centralidade ali da palavra. Então, várias coisas que a gente pode estudar a partir desse momento. O outro momento do culto que é importantíssimo para se entender o pentecostalismo é o momento em que se contam os testemunhos. Quanto menor a igreja, parece que há um espaço maior para que se conte o testemunho. Quanto maior, parece que é mais delimitado. Mas nos ajuda a entender essa origem popular da igreja. Enfim, se ter apenas alguns exemplos para mostrar como estudar a estrutura do culto assembleano nos permite puxar vários elementos da própria história da igreja. O culto assembleano ele é muito diverso, várias coisas acontecem no culto e aí a partir desses elementos do culto a gente vai puxando diferentes elementos dessa identidade assembleana. Foi isso que a gente tentou fazer aí no quarto capítulo. Agora, nesse mesmo quarto capítulo, a partir dessa construção da tradição assembleianas, como se deu e como se dá essa hierarquia assembleana, cooperador, diácono e assim por diante? Então, nesse quarto capítulo a gente faz isso também. A gente analisa de onde é que surgiram os cargos de cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. A famosa escada ministerial assembleana. Porque a gente, às vezes, o assembleano do século XXI pega isso e dá a impressão que sempre foi desse jeito. Então, em determinado momento, Gunnar Winkler fundou, Gunnar Winkler e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus lá em 1911 e na outra semana já tinha cooperador diácono, presbítero, evangelista e pastor na igreja e que sempre funcionou dessa forma. Não, cada um desses cargos assembleianos eles têm uma história prática, uma história própria. Então, por exemplo, por que nós temos na Assembleia de Deus presbíteros e evangelistas? Então, uma das conclusões que eu cheguei é de que o cargo de evangelista foi usado primeiro no Nordeste do Brasil e o de presbítero é uma tradição que vem das igrejas do Sudeste. Houve um momento em que as igrejas do Sudeste tinham presbíteros e as igrejas do Nordeste tinham evangelistas e em determinado momento isso se adequou para que fosse um padrão em diferentes igrejas. Até hoje existem igrejas, por exemplo, que não tem presbíteros, algumas regiões do Brasil. Mas, enfim, tem uma história do porquê se usa hoje o termo evangelista. Qual é a diferença entre um evangelista e um presbítero? Por que que na hierarquia assembleana o evangelista está acima do presbítero? Por que que em alguns ministérios, ou na maior parte dos ministérios, o evangelista ele é considerado um ministro e o presbítero não é considerado um ministro? Só que na prática do dia a dia da igreja, ambos fazem praticamente as mesmas atividades na igreja? Porque o presbítero tem uma história específica que nos ajuda a entender como esse cargo foi parar na Assembleia de Deus e o evangelista tem uma outra história e dentro dos conflitos todos para se estabelecer essa hierarquia que a gente entende que ela ficou do jeito que ela é hoje. Então, nesse, é claro, não dá para a gente falar aqui, né? mas eu tentei puxar essa linha de onde vieram esses diferentes cargos assembleanos e como cada um desses cargos tem uma história específica, uma história muito particular que depois foi juntado e se transformou nisso que a gente chama de tradição assembleana, tradição da hierarquia assembleana. Então, esse foi o propósito. E seguindo essa mesma toada da construção de uma tradição, fala um pouquinho para nós, por gentileza, professor, sobre o espaço das mulheres assembleanas e o espaço dos jovens assembleanos, que são os respectivos departamentos de mocidade e circo de oração. Ah, muito bem, muito interessante isso, né? Eu falo brevemente sobre isso lá no final do quarto capítulo, falar sobre o espaço das mulheres. Então, quando a gente vai falar de mulheres, a gente tem uma discussão muito produtiva e muito boa sobre a figura da Frida Wiengrey, né? E aí, a gente tem que chamar o Gideon e outros pesquisadores que foram a fundo nessa questão, né? Para falar sobre esse espaço das mulheres, como que Frida Wiengrey representa tudo isso. Mas no final do quarto capítulo, a gente fala um pouco lá da Frida, mas a gente vai analisando como que as mulheres elas vão ganhando o espaço na dinâmica do culto assembleiano e como que o ministério feminino, ele foi pouco a pouco se estruturando dentro da igreja e o mesmo eu faço também para falar sobre o conjunto de mocidades, sobre a juventude. A questão da juventude era um debate muito grande na década de 70, né? Então imaginava-se que, por exemplo, em alguns ministérios, né? Lógico, os congressos de jovens que hoje são tão comuns, quando isso foi na década de 70, via-se em alguns lugares o congresso de jovens como uma ameaça à cultura, à tradição assembleana. Esses jovens estão chegando para mudar aquilo que a gente acredita, enfim, e houve vários, entre as tantas lutas que houve, houve essa luta também geracional entre uma geração mais jovem, uma geração mais antiga, aí depois essa geração antiga, depois que ela, lá no futuro, ela teve os seus confrontos com a outra geração jovem que foi subir depois, né? Então, tem alguns personagens na história assembleana que em algum momento eram jovens e tiveram seus confrontos com a liderança antiga, depois eles viraram a liderança antiga lá na frente, tiveram confronto com a outra geração jovem que estava surgindo, muito interessante, então, como que foi esse espaço que foi sendo conquistado pelos congressos de jovens e como isso levou a toda uma discussão sobre a tradição assembleana e com relação ao espaço das mulheres eu falo sobre o círculo de oração, o que representa o círculo de oração na estrutura assembleana, quer dizer, embora as mulheres na maior parte dos ministérios não tenham os cargos que são destinados aos homens, tem toda uma dinâmica de funcionamento de qualquer igreja que depende da atuação das irmãs, do círculo de oração, das reuniões que as irmãs fazem, como que isso é importante para entender essa dinâmica assembleana, acho que não dá para entender a dinâmica assembleana sem falar do papel das mulheres e as transformações assembleanas sem falar dessa questão dos jovens, como que os jovens eram vistos em diferentes momentos da história assembleana. Queridos internautas, estamos tendo aqui uma live maravilhosa com o professor Márcio Elfajardo, a partir do seu livro que é fruto de sua tese de doutorado, onde a luta se trabalha, uma história das assembleias de Deus no Brasil. Chegamos no capítulo 5, professor. É, passou muito rápido, já estamos aí com quase 50 minutos de live, mas é o seguinte, explique para nós a metáfora do exército, porque lá no coro do hino 212 da harpa cristã, nós temos a expressão poética no lance imprevisto, e o senhor usa a expressão entre aspas o lance imprevisto e vai traçando aí essas questões que envolvem usos e costumes na cultura urbana, e o senhor faz aqui as suas colocações no início, nos meados e no final da era canuto barra macalão. Explique para os nossos internautas essa metáfora do exército, que lance imprevisto é esse, professor Marçal? O que aconteceu no lance imprevisto da nascer de Deus? Bom, vamos lá. Primeiro, eu falo dessa metáfora do exército. Então, para quem é assembleiano, conhece os hinos da harpa, você tem muitos hinos da harpa que falam, que usam a metáfora do exército, o próprio 212, você tem lá o 305, Soldados Somos de Jesus, e tantos outros que falam da batalha. isso não é algo exclusivo ao pentecostalismo, à Assembleia de Deus. Então, se você for nas igrejas protestantes, nos inários protestantes, Antônio Gouveia Mendonça, que escreveu aquele famoso livro Celeste por Vir, que fala da inserção do protestantismo no Brasil, já falava dos hinos guerreiros. Então, nos inários das igrejas protestantes, você já tinha os hinos com essa metáfora do exército, e não é só o protestantismo. Tem o professor Eduardo Hornet, que estuda o catolicismo, ele fala até do catolicismo que usava essa metáfora também. Então, é algo bastante presente no imaginário religioso, e que é muito utilizado na Assembleia de Deus, você tem muito dessa metáfora do exército. E vale muito a pena nós dizermos, a gente está falando do século XX, que teve duas guerras mundiais, se a gente for lá para o protestantismo no século XIX, foi um século de muitas guerras. Então, essa ideia de guerra, de batalha, era algo muito presente no imaginário popular. Então, a gente pega hoje os hinos e fala, por que você falava tanto de guerra? Guerra era um assunto muito comum, no século XIX, na primeira parte do século XX. Então, faz sentido você ter vários hinos que falam sobre guerra e nos comparam com... Opa! Professor, desculpa aqui, me empolgando, derrubei o celular. Mas voltamos. Então, veja, então, isso está muito presente nesse imaginário da época, que você tem vários hinos da harpa cristã, então, que trabalham com essa ideia, com essa metáfora aí da guerra. E aqui eu peguei um trecho, então, do 212, que fala do lance imprevisto. Então, o que acontece no meio de uma guerra quando você está na batalha contra o mal? Batalha contra o pecado, conforme dizem os hinos da harpa, enfim. O que acontece numa batalha? O lance imprevisto. É aquilo que você não estava no seu plano e acontece, e que você tem que enfrentar. Então, eu digo aqui que a Assembleia de Deus, ela teve que lidar na década de 40 com um lance imprevisto, algo que não estava previsto originalmente, que eu entendo que é o crescimento das cidades, a cultura urbana. Nas primeiras décadas, a Assembleia de Deus, ela cresceu no norte, no nordeste do país, já estava presente em outros estados, mas ao sul, ao sudeste, mas, a partir da década de 40, ela começa a se inserir de uma forma mais evidente nas cidades que estavam crescendo. E o que que tinha nas cidades que estavam crescendo? Muitos costumes que não tinham lá no ambiente rural, né? Então, quando você pega o Mensageiro da Paz da década de 40, a gente vê vários artigos de, assim, de cautela quanto ao que acontecia na cidade. Então, tem um artigo muito interessante de alguém dizendo, olha, a igreja agora ela está presente nas cidades, lá nas cidades tem teatro, né? Mais pra frente vai se falar, nas cidades tem cinema, não vai ter mais culto de oração nas igrejas, ninguém vai mais orar, não vamos perder o fervor. Então, parece que existia certo receio de que quando a igreja chegasse nas grandes cidades, a cultura metropolitana ia engolir a igreja, e a igreja ia parar de crescer. Isso é... Por isso que eu estou falando da pesquisa documental, quando a gente lê os jornais lá da década de 40, 50, você percebe que há esse medo, há esse receio. E aconteceu justamente o contrário. Quando a igreja se estabeleceu na cultura urbana, ela cresceu mais ainda, ela foi se adaptando a todo esse ambiente urbano, mas cresceu também esse discurso do afastamento das coisas do mundo, entendidas como tudo isso que a cidade oferecia. Então, eu pego esse período de 40 até 80 do século XX, nesse capítulo 5, para mostrar como no começo há uma postura de receio, depois você tem uma postura de afastamento, e é quando começa a ficar muito forte no imaginário assembleano e no discurso assembleano, a ideia dos usos e costumes. Os usos e costumes é um discurso que começa a ser muito ressaltado nesse período. A igreja já está presente ali nas cidades e fala, não, crente tem que ser diferente do mundo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu entendo os usos e costumes como esse recurso que a igreja utilizou nesse período em que ela estava avançando nas cidades. Só que a partir do década de 70 e 80, a gente já percebe uma outra postura, uma postura de negociação com algumas coisas. Então, por exemplo, pastor, um exemplo que eu trato no quinto capítulo é com relação ao uso de calças, calças cumpridas para as mulheres. Então, na década de 80, você já tem artigos lá no Mensageiro da Paz que diz o seguinte, olha, as irmãs devem usar saia, mas se for para questões de trabalho, não tem problema. Então, você percebe que já tem uma certa adaptabilidade que não se tinha nas décadas anteriores. Então, dá para você ir vendo como a igreja ela vai se adaptando a essa cultura, não abrindo mão de algumas coisas, em outras, fazendo certa proximidade, cedendo em alguns lugares nessa tradição que se criou, em outros não. E aí que eu uso o referencial do Michel de Sertot, Michel de Sertot, ele trabalha com as táticas e as estratégias, e ele vai dizer, o Michel de Sertot é um autor fenomenal, ele diz que muitas vezes o homem comum, a pessoa comum, ele vai provocando mudanças no cotidiano nas brechas que ele vai encontrando. Tem uma tradição que está formada, uma coisa que é muito maior do que ele, mas ele vai encontrando as brechas, que ele vai criando as suas táticas e aí ele vai modificando as coisas no seu cotidiano. E eu trouxe essa perspectiva para se falar do ambiente assembleano, como é que algumas coisinhas foram sendo mudando, por conta dessas táticas do assembleano comum e como isso foi transformando a longo prazo a própria cultura assembleana. Então, pastor, para concluir aqui, é essa ideia que eu vou trabalhando com os usos e costumes. Como os usos e costumes surgiram como um dispositivo na história da Assembleia de Deus em determinado momento e como eles foram se adaptando à medida que a igreja foi se inserindo ainda mais nessa cultura urbana, nessa cultura metropolitana. Breno e Águo estão cumprimentando a nós aqui com a paz ao Senhor, o Davi Bezerra Silva, ele foi testemunha ocular no final dos anos 60 e ele diz eu vi este conflito entre jovens e os antigos obreiros. Samuel Valério é conhecido do senhor. O grande Samuel. Ele escreve assim, Maxel Fajardo, grande historiador do pentecostalismo. E o de Martins escreve, é sempre interessante conhecer a dinâmica das Assembleias de Deus através das eras. Parabéns ao doutor Maxwell Fajardo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, professor, chegamos nas considerações finais, alguma pergunta que eu não fiz e o senhor deseja trazer informações históricas da sua pesquisa, fique à vontade, esse é o momento para as considerações finais. Muito bem, pastor, na realidade eu tenho só a agradecer. Eu sei que nessa exposição a gente vai pegando alguns pontos da nossa pesquisa e alguns pontos talvez não tenham ficado tão evidentes, tão claros, que partem de toda uma discussão, de toda uma série de elementos que não dá tempo para colocar aqui na live. Então eu falo tudo isso também como uma forma de dizer, se você que está nos acompanhando tiver a oportunidade de adquirir o livro, tudo isso que eu falei aqui a gente vai fundamentando com exemplos, com toda a perspectiva teórica que a gente analisa, então a ideia nossa foi trazendo alguns pontos dessa pesquisa até para poder despertar o interesse inclusive de pessoas que têm o interesse de levar à frente essa pesquisa sobre as Assembleias de Deus. Uma coisa até, pastor Eder, que me deixa muito feliz é de ser procurado por pessoas que estão começando na academia agora, que querem pesquisar a Assembleia de Deus e pedem informações, pedem dicas e a proposta da nossa pesquisa é justamente isso, é abrir perspectivas para novas pesquisas que possam inclusive ir além daquilo que eu escrevi no livro. Então, pastor, eu quero agradecer a Deus aí pela oportunidade, agradecer o senhor mais uma vez, fazer referência aqui ao irmão Mário Sérgio Santana, os demais administradores aí do grupo Memórias das Assembleias de Deus, que nos deixa muito felizes cada vez que a gente entra lá, como a gente vê como tem gente interessada na história assembleana, né? E é uma satisfação imensa poder ter contato com esses irmãos que amam esse tema da história assembleana e dizer que a gente está aí à disposição para o diálogo, os irmãos que quiserem conversar mais, podem nos procurar lá nas redes sociais, a gente está à disposição para levarmos à frente essa conversa. E aí, professor, como é que o pessoal compra o livro? Vamos aí deixar os contatos, como é que o pessoal... É o momento do comercial, se o senhor tiver o livro aí... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui o livro, essa aqui é a segunda edição, né? Onde a Luta Se Travar, Uma História das Assembleias de Deus, né? Tem a primeira edição, está esgotada, que é o livro verdinho, e essa é a segunda edição de 2019, que foi publicada pela editora Recriar. Ela também pode ser encontrada no box, olha o box, outras... Deixa eu achar a câmera. Outras Histórias Assembleianas, né? Também que a editora Recriar, ela... Ele... A editora reuniu cinco livros sobre a história assembleana, meu, do... Está de ponta cabeça? Do Gideon Alencar, do Moab César, da Marina Correia, são cinco obras que estão nesse box que podem ser adquiridos. Bom, para adquirir tanto o box quanto o livro, você pode procurar lá no site da editora Recriar, temos a livraria Basileia, que trabalha também com os livros da editora Recriar, e várias outras lojas. Você colocando lá no Google, você vai encontrar várias grandes redes aí de varejo que também vendem a nossa obra, ou, se for um interesse, eu também tenho os meus exemplares, né? Diretamente com o autor. Então, só me procurar lá nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, é só mandar lá uma mensagem, a gente combina aí como vai fazer o envio, sem problema algum. Então, tem essas duas opções, você pode encontrar facilmente na internet, na editora, ou em outras lojas, ou se quiser, adquirir diretamente comigo também, é só me dar um toque lá nas redes sociais, que a gente atende com todo prazer também. Olha, queridos internautas, eu tenho o livro, Recomendo, está aí o recado dado pelo professor Matos Elfajardo, e queria dizer a todos e a todas que o Grupo do Memórias está chegando a quase 200 mil membros, estamos com 196 mil membros no Grupo do Memórias, e nós estamos preparando com o professor Mário Sérgio Santana e os demais administradores, duas lives históricas com todos os nossos administradores que fazem esse trabalho, e isso vai ser uma live com todos os administradores, uma mega, ultra, super, e nós vamos contar pra vocês como é que a gente faz esse trabalho, porque esse trabalho não é feito apenas por uma ou duas pessoas, há uma equipe aqui que dá sustentação para que esse trabalho seja feito com muita seriedade e responsabilidade, e hoje o nosso espaço foi aberto ao professor Márcio Sérgio Fajardo, que é um amigo, um colega, um pesquisador reconhecido na academia, fora da academia, que tem um trabalho extraordinário também no YouTube, o senhor faz as lições da Escola Dominical, por gentileza, quem quiser pegar aí as lições da Escola Dominical com o senhor, qual que é o endereço? Nós temos, principalmente nesse período de pandemia, a gente gravou aí as aulas da Escola Dominical da nossa igreja, eu sou superintendente da Escola Dominical da minha igreja local, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus em Vila Perus, em São Paulo, nós temos o canal lá da EBD de Vila Perus e também no meu canal no YouTube, então se procurar lá Maxwell Fajardo, nós temos lá o meu canal que eu reúno, lá tem de tudo pouco, tem as aulas da Escola Dominical, tem algumas pregações aí que são ministradas em igrejas, tem lives como esta que a gente acaba colocando lá no nosso canal também, então tem várias informações, vários vídeos, que pelo menos eu acho interessantes, que estão lá no meu canal, eu convido aí quem quiser dar uma visitada lá. Vou deixar um recadinho aqui da irmã Francisca Santos, ela diz, muito bom, eu tenho 63 anos de Assembleia. Maravilha, hein? Ela diz assim, ó professor, eu fico muito feliz em poder assistir essas lives. Não é 63 anos de idade, ela falou 63 anos de Assembleia de Deus, a não ser que ela nasceu também no verso evangélico, né? Mas Deus abençoe, irmã Francisca, Deus abençoe a todos e a todas. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nosso amigo, professor, doutor Maxwell Fajardo, pela brilhante entrevista e, sobretudo, agradecemos aos nossos internautas que ficaram até agora nos prestigiando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, ao meio-dia, horário de Brasília, a live será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo do Memórias, quando eu estarei recebendo o psicólogo e doutorando Jimmy Barbosa Pessoa, e ele vai falar pra gente sobre o sofrimento de pastores assembleanos com sintomas da síndrome de Burneu. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.